Música Educação e esporte podem e devem andar juntos. Esse é o pensamento de todas as crianças e adolescentes que praticam o atletismo e estudam em Jacarepaguá. O esporte faz com que as pessoas se desenvolvam com o sentimento de competir, o saber ganhar, perder e respeitar o adversário. A Vila Olímpica, professor Manuel Tubino, conhecida como do Mato Alto em Jacarepaguá, agrega todos esses fundamentos. Eles sempre praticam a atividade física no contraturno. No período que eles saem da escola ou não estão na escola, eles vêm para a Vila Olímpica praticar a atividade que eles fazem esportiva aqui. Hoje a gente está falando mais do atletismo, que a gente está fazendo o festival interno aqui de atletismo, mas aqui na Vila Olímpica a gente tem várias modalidades, futsal, natação, ginástica, artes marciais, vôlei, basquete, ginástica localizada, funcional. Então, assim, a gente tem uma gama enorme de atividades e modalidades e praticamente todas as idades frequentam a Vila. O esporte, ele está aliado à disciplina. Qualquer atleta, quem quer ser atleta, pela primeira coisa é ser disciplinado. Então, o disciplinado, ele aprende a competir, a respeitar, ele aprende quando ele ganha, ele aprende quando ele perde, ele respeita e tenta superar os seus limites, ele precisa respeitar os limites dos amigos, que nem sempre é fácil, né? Porque no atletismo tem a prova de revezamento, que é uma prova que não depende só de você, mas você está com uma equipe. Então, assim, o respeito é a base. A Vila Olímpica de Atletismo tem crianças, adolescentes e adultos, onde várias modalidades são praticadas, como corridas, salto à distância e arremesso de peso. Ao todo, são 4.500 alunos cadastrados. Esse é o tamanho da Vila Olímpica hoje, né? A gente tem aqui uma frequência bem alta de presença, né? De atividade, e assim, o importante aqui é que a gente vê, eu estou aqui há 3 anos e meio, e o ambiente aqui é muito gostoso. Então, esses alunos que vêm para cá, as pessoas que vêm para cá se sentem bem, é um momento de... é uma atividade que vai espairecer, vai trazer um benefício para a saúde. E eu sei da importância de um espaço como esse, porque hoje no Rio de Janeiro é difícil ter um espaço tão grande. Nós temos aqui 52 mil metros quadrados, com vários locais de atividade. Eu acho que o esporte traz, além de trazer dignidade, traz alegria também. O bom é eles estarem aqui, mas quando eles vão para casa, eles querem voltar. Então, assim, saindo daqui motivado, acho que motivação é o nome. Eles saem daqui motivados a quererem estar na Vila. Muitos não vão embora, ficam, fazem outras aulas, outros esportes, né? E vão ficando o quanto puderem. Pedro Henrique, conhecido como Malaquias, está no nono ano do Ensino Fundamental. E ano passado, conquistou a medalha de ouro no revezamento, no Brasileiro em Brasília. Ampliar a experiência faz parte de quem quer seguir carreira como atleta. Eu descobri o atletismo com o meu professor. Aí, desde o terceiro ano, no terceiro ano do Ensino Fundamental. Minha primeira competição foi lá no Engenhão, foi em salto em distância. Aí depois, no sexto ou sétimo ano, salto em distância também foi aqui. Aí daqui ele já me inscreveu aqui com a professora Cláudia. Menino que não sabia nem o que era atletismo. No mesmo ano já conseguiu medalha de ouro, viajei, conheci pessoas novas. Muito legal. Com a Kathleen Mara, não é diferente. Conhecida como Keke, ela estava também ano passado no Campeonato Brasileiro no Distrito Federal. Estudante do nono ano, ela se divide entre os livros e a prática esportiva. Tanto que conseguiu duas medalhas de prata no revezamento, 80 com barreira. O atletismo é uma experiência muito boa, muito boa. Comecei, treinei, minha primeira competição foi aqui. Falei, pô, isso é o que eu quero. Finalzinho do ano, viajei, falei, vou conseguir. Ganhei minha primeira medalha no Brasileiro de prata, eu conseguiria mais. Mas assim, minha primeira medalha de prata no Brasileiro, melhor experiência. É isso que eu quero. Isso que eu quero. Lá pra frente eu quero ser uma atleta profissional, chegar em outro Brasileiro e ganhar a medalha de prata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.